Aqui pra lá de especial, já está conosco o Alex Wolfhardt, ele que é o gerente do Empório Gastro, e também a Ivete Kist, nossa amiga, nossa, podemos chamar de colega também, porque ela faz parte lá, né, do Contraponto, do Grupo Independente, participa do Acorda Rio Grande também, esteve lá hoje pela manhã, inclusive na rádio, e agora está aqui como cliente do Empório Gastro. Tudo bem? Bom dia? Alex, Ivete? Bom dia, Rita, bom dia, Ivete, bom dia, Ricardo. Bom dia. A Ivete, professora doutora Ivete, apresentando melhor agora. Agora eu cheguei aqui pra comprar um presente de Natal, e sou surpreendida aí com a companhia de vocês aqui. Já foi chamada, né, Ivete? Já fui convocada, e já fui convocada a tomar um copo de espumante. E disse, eu ia enchanter. A essa hora, né? A enchanter, isso aí. Mas tu veio aqui pra fazer compras de Natal, foi isso, Ivete? É claro, eu vim pra... E é uma coisa que você faz com uma certa frequência? Eu faço, né, porque o Alex aqui me conquistou há muito tempo já, o Alex conhece tudo, ele sabe achar um produto legal pra quando a gente tem pouco dinheiro, quando tem mais dinheiro. O Alex faz maravilhas aqui, eu adoro vir aqui. Acho que a inveja é disso tudo, né? Porque algumas pessoas ainda têm algumas, né? Têm algum receio de talvez, ah, não é pro meu bolso, acho que eu não posso ir lá, porque eu não vou encontrar um produto que eu possa, né, naquele dia, talvez não, né? A condição não tá tão legal, então... Mas tem, tem pra todos os bolsos. É só conversar com o Alex e com a equipe aqui. Eu sempre digo pro Alex, não posso gastar muito, o negócio é não ter vergonha de dizer isso, né? O valor é esse hoje que eu posso gastar, aí o Alex encontra o produto. Eu acho que vocês são muito mais testemunhas disso, né? Também somos. A gente vem há muito tempo abordando exatamente o que eu acabo de falar em poucas palavras, tá? Tendo uma necessidade, nos exponha, ela, né, a condição no momento que a gente vai encontrar uma solução, tá? A gente tem muito produto, como a Ivete sempre nos comenta, que a variedade é muito boa. Então, o nosso interesse em atender também é grande, assim como a variedade. Então, a gente vai encontrar um produto e, com certeza, tá, deve ser o melhor produto que tu vai encontrar pra aquela faixa de valor que tu tá disposto a gastar, tá, investir, tá? Então, a gente sempre agradece o que a Ivete fala por aí. A Ivete sempre é uma parceira nossa, sempre elogia muito o nosso trabalho. Não, eu cheguei aqui por acaso, verdade? Seja sublinhada, né? Exato. Então, houve também uma conversão aí, a Ivete chegou um dia, foi a primeira vez dela, um dia a gente conversou pela primeira vez e hoje a gente já tem quase uma relação de amizade. E olha só, eu digo, eu costumo dizer pro Alex, assim, Alex, eu vou fazer uma reunião, eu não, eu quero gastar pouco, mas não quero passar vergonha. Isso aí. Tem que ser as duas coisas, o Alex me atende. É aí que o Empório Gastro entra, né, com a sua, enfim, sua variedade, seu mix de produtos. O que que normalmente tu compra por aqui, Ivete? Ah, eu compro espumante e vinho. Espumante e vinho. Geral não se toma sozinho, espumante, é uma hora de alegria. Então, eu quero estar junto nessa hora de alegria ao dar um presente assim. Perfeito. É a maneira de participar do Natal das pessoas. É, é. Isso aí, levando qualidade, experiências, é bem bacana a ideia. Ô Alex, esse momento de alegria pode ser, assim como a Ivete falou, um presente pra alguém que vai compartilhar com quem a pessoa quiser, né? Familiares, amigos, enfim, mas também pode acontecer aqui mesmo. Exatamente. E aí entra uma outra parte que é a gastronomia também, harmonizada com vinhos, espumantes e cervejas também. Exatamente. A gente espera muito isso, né, caso as pessoas escolham o nosso ambiente pra confraternizar, pra comemorar alguma data. A gente tá pronto aqui pra fazer exatamente o que a gente faz também na venda, tá? Que é encontrar, às vezes, o prato ideal pra pessoa. Ah, não gosto de tal tempero, eu prefiro coisas mais assim, mais assadas. A gente vai encontrar, tá? E depois, o segundo passo é encontrar a bebida, tá? Vai ter a pessoa que é de um vinho mais leve, de um espumante mais leve, de um vinho mais potente, mais intenso, mais encorpado. A gente vai entrar com as nossas indicações, sempre procurando otimizar a experiência, né? Pra que saia gastando aquilo que espere e estar disposto, tá? Mas sem esquecer ou sem deixar de lado a experiência que tem que ser otimizada sempre, né? Vamos contar um pouco da história do Empório Gastro, Alex. São quantos anos, vocês até falavam agora há pouco, eu não sabia, tinha um outro nome no início, eram outros proprietários. Até chegar aqui no São Cristóvão, onde vocês estão hoje, que particularmente foi aí que eu conheci o Empório Gastro e aí que eu me tornei cliente também. Exato. Na verdade, o Empório Gastro, ele nasce aqui, mas ele vem de uma vertente de cervejeira, tá? Teve aquele boom da cerveja lá em 2012, 2011, 2012, na cerveja artesanal. Então, a loja primeiramente ficava lá na Bento, tá? Lá no final da Bento Gonçalves. Fui incorporando os vinhos, né? Que era uma tendência natural e tal. Quando chegou aqui no Empório Gastro, eu tinha um quadro societário, onde o Roberto entrou e depois foi se alterando até que ficou só a gente aqui, tá? Então, nós, o Roberto já tá fazendo aqui, completou já seus sete anos, tá? Eu tô completando no início do próximo ano aí, início de março. A gente tá completando sete anos de casa já. O Empório Gastro, a marca Empório Gastro, ela nasce lá em Itacoara, tá? Que era uma loja virtual. A gente utilizou esse nome, patenteou, a marca hoje é registrada, tá? Não deveria, pelo menos, existir um outro Empório Gastro. Empório Gastro se refere a nós, né? Tem essa propriedade. E, enfim, trabalhando agora já há mais de dez anos já em Empório Gastro, em Lajado, aqui no São Cristóvão, no mesmo lugar, endereço fixo. Enfim, pessoal... Bom pra estacionar aqui, isso pra mim é um atuíto. Estacionamento lateral, tem um pátio gigante, aproximadamente 20, 25 carros bem colocados aqui, não tem aperto, né? Terminou de subir aqui no São Cristóvão, vai ter a placa do Empório, tem o tótem ali iluminado na noite e tal. Entra no estacionamento, tem a parte na frente, que é os lugares oblíquos também, que é estacionamento rápido. Não é difícil de chegar. Alex, eu acho que a gente poderia passar rapidamente pros nossos ouvintes o que as pessoas encontram aqui no Empório Gastro, pra quem ainda não veio. Chega, tem a loja, com os produtos vinhos, espumantes, outros produtos da gastronomia também. E o que mais oferece? Eu acho que seria legal passar essa lista aí de atendimentos. Pois então, acho que aqui, na parte do nosso plano de fundo, a gente consegue ver um pouco de cada coisa, tá? A gente tem uma variedade enorme de rótulos de vinhos. Então assim, pô, eu quero levar o vinho pra confraternização ali, o pessoal vai beber um chope, eu quero levar meu vinho. Ou nós vamos atender na festa nordiana com vinhos. Brancos, tintos, rosês, espumantes, como a Ivete veio fazer agora a sua compra, tá? Os presentes também, a gente tem uma mesa logo aqui na entrada. Quando tu entrou, tu deu dois passos, tu dá de cara com uma mesa cheia de cestas. Prontas. O molho ali, eu cheguei e já olhei, molho de pimenta, adoro. É, também tá bem na entrada ali, né? Fazendo um parênteses, aqui tem uma cesta aqui, quem tá acompanhando na live tem uma cesta. Essa que vai ser a... Essa é a sorteada do dia, exatamente. O que nós temos ali? Aqui a gente faz, prepara um happy hour, tá? Aqui a gente vai ter um espumante pra te poder gelar, tem uma torradinha, um snack, um figo pra te servir como sobremesa, tá? Um chocolate, tá? Então tudo pensado pra que no final... Aqui na verdade tudo vem o famoso combinandinho, tá? Eu sei que essa cesta aqui a Maria Eduarda você preparou agora há pouco. Tem ideia do valor? Pra quem tá acompanhando na live, até pra... Seria uma opção, né? Mas cada um constrói a cesta de acordo com a sua necessidade. Exatamente, como eu falei, essa mesa que fica aqui na entrada, ela tem opções prontas pra quem às vezes tá com pressa, ou pra se inspirar, olhar ela e ver como vai fazer, tá? Essa aqui a gente montou aqui na hora, tá? Foi fresquinha, tá? Essa cesta ela varia, chega próximo a 200 reais, tá? Essa cesta que a gente vai sortear daqui a pouquinho, tá? Mas enfim, tu arranca escolhendo bem os itens ali, a partir de 120, 130, tu já faz algo parecido com isso. E enfim, depois a gente tem embalagens maiores, de madeira, essa aqui a gente tá fazendo num papel craft, que é um pouco mais resistente, caixas, bandejas maiores, conforme a necessidade. Escolhe os itens, dependendo do número de itens, a gente vai definir a embalagem. Tem a nossa sacola, que às vezes é uma espumante e um chocolate, né? Como o pessoal quer gastar, às vezes, amigo secreto, cara, é só até 40 reais, é só até 50 reais. A gente encontra uns produtos que vão fechar nessa faixa e vai trabalhar bastante. Tu comentou dos molhos ali? Na entrada, se tu não der de cara com a cesta, se tu pegar direito na entrada, tu vai dar de cara com uns molhos de pimenta ali. E os cafés também. E os cafés estão ali, que a Rita tava comentando antes. E aqueles queijos, rapaz, eu não posso nem passar perto. É, uma linha muito... A tentação imensa. Uma linha muito grande de queijos. Quando tu entrou aqui, Vete, te perdeu. Não adianta. Eu perdi isso aí. Não, eu sou a mesma coisa. Como é que eu vou sair daqui depois sem fazer uma... Como? Uma compra, né? Não, e deixa eu contar, Ricardo, que eu já tive a ideia de convidar alguns amigos. A gente veio pra um happy hour. Começa às 17 horas o happy hour. E aí, tava tão bom, o ambiente é legal, a gente é faceiro aí e tomando espumante, comendo uma torradinha, não sei o quê. Acabamos saindo, acho que era 11 da noite. E aí, do happy hour, tu vai pro jantar e tu sai felicíssimo, porque os vinhos e espumantes ajudam a felicidade a crescer. Não é brincadeira, mas é... É, exato. Essa experiência que a Ivete já teve aqui em alguns momentos, tanto na compra quanto na estada, aqui no consumo, aqui, é o que a gente está disposto a oferecer pra todo mundo que ouve a gente hoje, tá? Então, a pessoa ficou engraçada. A pessoa achou legal, que bacana, chegar às 5 e sair só às 11. Isso. Vem aqui, vamos replicar a experiência da Ivete pra todo mundo. Hoje, emendando, emendando, emendando e se demorando e tal, quando tu vê, é quase meia-noite e aí é a hora da cinderela, aí tem que bora, né? Esse happy hour, pra quem não bebe espumante e não bebe vinho, pode ser com a cerveja também. Acontece, tem toda a linha de cervejas ali, que a gente tem refrigeradas, temos mais as opções de shopping. Você fala na água, né? A água também. Sempre tem. A água sempre tem. A gente tem também as torneiras de shopping, sempre são quatro variedades que estão rodando ali, acaba um, entra outro, enfim. Sempre com marcas, na grande maioria das vezes, desconhecidas do público. A gente procura produtos não famosos, e sim, que entregam muita qualidade. E o público que admira sempre vai encontrar alguma coisa impactante ali, tá? A gente tá hoje ali com um shopping chamado Cachorro Veleiro, que é uma IPA, tá? Aqui da Serra Gaúcha, que tem quatro anos, né? De registro e tem três títulos nacional de como melhor IPA do país, tá? Então, uma relevância muito alta pra quem gosta. E nós estamos aqui do lado de um lugar que eu acho muito fantástico, que eu tive experiência, já falei no ar outras vezes, que eu vim jantar uma vez com a minha esposa aqui, e a gente já sabia que tinha essa opção, que eu não vim em outro lugar, que é, tu vai ali, compra um valor, e ganha um cartãozinho, e tu vem aqui, ó, quero pegar 50, 100 ou 150 ml desse vinho aqui, tu vem aqui e pega um pouquinho da taça, depois tu vai, compra um pouco do outro, e vai botando até enquanto tu tiver crédito. Então, tu não precisa comprar uma garrafa inteira, vai provando diferentes tipos de vinho, que é uma experiência muito legal, que é possível fazer aqui no Empório Gastro também. Já tem gente mandando recado, a gente nem liberou ainda aqui, a cesta, né? Daqui a pouco a gente vai liberar, mas enfim, tá liberado agora, depois a gente vai fazer o sorteio, é uma cesta, então, que o Alex acabou. de comentar, 999787885, pra você mandar o recado, coloca o teu nome, nome completo, e coloca Empório Gastro, tem que ter Empório Gastro junto, tá? Repita o telefone aqui pra você participar dessa promoção, a gente sorteia até o final do programa, 999787885. Posso relatar uma cena aqui, que a gente viu agora há pouco, posso, Carol? Carol Leibniz passou aqui, ó, com sua sacola, já fez suas compras. Carol tá empolgada, né? Carol se empolgou, valendo aqui, né? Carol, não tem como, né? Não tem outro jeito. Não tem como, gente. Só se a pessoa, se a pessoa não gosta do que... Mas como é que não vai gostar? Tem de alguma coisa certa que ela vai gostar. Com certeza. Não gosta do vinho? Não gosta do espumante? Matei a cerveja? Não gosto de nenhum dos dois? Tem água, falou o Alex. Tem o café, tem chocolate. Tem chocolate, tem café, tem queijo, tem pizza. Molhos. É, é uma infinidade. Lasanha no sábado, que também é uma outra... Lasanha no sábado e não a mesma lasanha com uma receita muito parecida, tá? A disponível, congelada, pra levar pra casa, pra poder fazer em casa, tá? Alex, mais algum recado teu? Porque daqui a pouco a gente vai falar com a Maria Eduarda Bertel. Ela tá toda empolgada, ela tava feliz, ela queria dar entrevista pra gente, né? A gente tá olhando pra ela. Não, mas ela tá se preparando, tá tranquila, né? Ela tá concentrada. Porque ela tem três anos de casa e ela que é atendente, ela que vende, ela que faz o fechamento no caixa, então ela vai contar os bastidores, o que as pessoas vêm procurar, como é que é o perfil do cliente aqui do Empório Gastro, daqui a pouco um pouco mais desse bastidor também. Eu acho que, não pra finalizar, mas enfim, pra dar uma última rabiscada, né? Nos deixar à disposição, tá? Durante hoje, todo dia, a gente vai estar recepcionando todo mundo que tá escutando a gente agora, né? A gente tá convidando pra vir beber uma tacinha de espumante, assim como a Ivete chegou aqui e recebeu, tá? Pra poder falar um pouco, ah, tem dúvidas, tu acabou de falar da máquina de vinhos, como é que funciona esse negócio de beber 50ml de vinho? Queria, né? Queria conhecer. A gente traz aqui na máquina, a gente tira uma amostra, se não gostar de espumante, tem um vinho tinto, tem um vinho branco ali. E, enfim, as portas da casa sempre estão abertas, tá? Seja pra te vir conhecer, seja pra te vir comprar, a gente tá sempre pronto pra receber. E, enfim, né? O último, a gente tá dando o último extint do ano, tem teu presente amigo secreto, tem acesso pra levar pra família, a gente sempre pede pra se agilizar, porque no final sempre acaba dando uma... criando-se uma escassez de produtos. Então, corre pra cá, que ainda tem bastante coisa, dá pra se alimentar e alimentar a família muito bem. Pra quem não conhece, é o senador Alberto Pascoalini, o número? É, 2029, sala 2, aqui no São Cristóvão. E, com fraternização de final de ano, ainda tem alguma data disponível? Temos algumas datas na agenda disponível. Então, tem empresa, tem grupo de amigos... Sem a taxa de utilização do espaço, né? Não, zero taxa, é o consumo, enfim, é uma reserva personalizada, enfim, com o consumo do dia, tá? Sem nenhum tipo de taxa adicional. Ó o Tagão, abração, tô no sorteio, tem que mandar... não, tem que mandar, não é pra mim, Tagão. Abração ao Alex, grande amigo e ótimo vendedor. Diz aqui o Carlos Eduardo Mesa Casa, que se aposentou, pendurou as luvas, sabia? Não tinha de casa, pelo menos no sábado de tarde, Tagão. No último sábado, grande abraço pra ele, tá sempre ligado na nossa audiência também. É uma estrela menos nos gramados, né, cara? Então, Tagão, grande abraço. Grande abraço aí, cara, tu tá convidado também aí pra passar de tarde e tomar esse momento com a gente. Alex, muito obrigada por enquanto, o Alex vai continuar por aqui, né, pelo espaço. Ivete, muito obrigada por participar aqui conosco, foi um grande prazer. Cheguei por acaso, mas tô muito faceira de ver essa casa linda e uma taça de espumante que fui tomar de manhã cedo. Olha só, imagina, imagina. Compras feitas ou ainda não tem? Compras feitas, já tá no carro, já tá no carro. A atendente aí me ajudou a levar, tudo certo. Muito maravilhoso. Valeu, obrigado Ivete Kiss, também o Alex Wolfard aqui da Emporio Gastro. A gente vai pra o Independente Notícias, intervalo, daqui a pouco voltamos com mais Troca de Ideias. A gente vai pra o Independente Notícias, intervalo, daqui a pouco voltamos com mais Troca de Ideias. A gente vai pra o Independente Notícias, intervalo, daqui a pouco voltamos com mais Troca de Ideias. A gente vai pra o Independente Notícias, intervalo, daqui a pouco voltamos com mais Troca de Ideias. A gente vai pra o Independente Notícias, intervalo, daqui a pouco voltamos com mais Troca de Ideias.